Hoje a autopista começa uma operação especial na BR-101, justamente por causa do feriado de Corpus Christi. É que muita gente, principalmente do Paraná, deve vir para a região aproveitar essa folga. E para saber como que está o movimento, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Daiana Brocardo. Ela está lá na BR-101 e vai trazer para a gente aí essas informações e também da previsão de movimento, né Daiana? É isso mesmo, Bruna. Olha, por enquanto o movimento aqui nesse trecho onde nós estamos, em Itajaí, ele é tranquilo, é praticamente normal para uma quarta-feira, né? Mas a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é que a partir da tarde o fluxo de veículos já comece a aumentar, viu? Até porque nesse período de feriadão a expectativa é que a quantidade de veículos que passem aqui pela BR-101 seja mais de 30% maior do que a média normal. Ou seja, mais de 40 mil veículos. A expectativa, então, é que o movimento seja bem maior já a partir das 2 horas da tarde de hoje até as 10 horas da noite, com o pessoal chegando aqui no litoral. Amanhã também muitos turistas devem chegar por aqui. Os horários mais movimentados vão ser entre as 10 horas da manhã e até as 10 horas da noite. Já no domingo, que aí é final de feriadão, o pessoal começa a voltar para casa. O fluxo deve ser mais intenso o dia todo praticamente, viu? Das 9 da manhã até as 10 horas da noite. E por conta dessa situação, a Autopista Litoral Sul recomenda que os motoristas tenham bastante cuidado. Aqui nesse trecho da BR-101, que é duplicado, a maior atenção dos motoristas deve ser em relação à distância entre os veículos. O ideal é deixar um espaço de 30 metros, até porque com muitos carros, muitos veículos circulando por aqui, a possibilidade de formar fila, de ter que reduzir a velocidade muito rapidamente, ela é muito grande. Então, com a distância certa, com a distância de segurança, é possível sim, inclusive, evitar os acidentes, os engavetamentos, que são os acidentes mais comuns registrados aqui nesse trecho. Além disso, os motoristas devem ficar atentos à questão das obras. Aqui nesse local onde nós estamos, entre o quilômetro 122 e 124, aqui em Itajaí, estão sendo feitas obras nas duas pontes, na ponte do rio Canhanduba, aqui nesse ponto, e depois na ponte sobre o rio Itajaí-Mirim. Então, são obras que acabaram modificando o trânsito. A gente vê que uma das pistas, no sentido sul, inclusive, está lá do outro lado da mureta, no sentido norte. Então, os motoristas devem prestar bastante atenção, até porque aqui a velocidade é de 60 km por hora. Uma outra obra aqui na região também é na subida do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. A faixa da direita está bloqueada entre os quilômetros 140 e 142, por causa dos trabalhos de manutenção no talude. Para atender os motoristas que precisarem de alguma coisa aqui nesse trecho da BR-101, na verdade, em todo o trecho, né, que é administrado pela Autopista Litoral Sul, cerca de 600 funcionários vão estar de plantão durante todo esse feriadão, então, né. E se alguém precisar de alguma informação ou de algum atendimento emergencial, o telefone da Autopista é o 0800-725-1771. Vou repetir o telefone, 0800-725-1771. Inclusive, nesse número, tem as informações sobre o trânsito nas regiões, se tem congestionamento ou não. No Twitter da Autopista, também tem informações atualizadas a todo momento. Tirando os cuidados da estrada, um bom feriadão para todo mundo, né, Bruna? É isso mesmo, Daiana. Obrigada pelas informações e também informações muito importantes, né. Esse número da Autopista que você pode ligar e o Twitter são maneiras de você ficar por dentro da situação. E o número da Autopista também é sempre importante você ter no seu celular, justamente para casos que você precisa e não tem a quem recorrer ali ao longo da rodovia, né. É importante, se você puder ter acesso, melhor ainda.